Uh, tudo brilhando Tem gente maior que a corrente te cegando Passou direto e tinha droga na beck Beat do lado, anda atrás, já deu peço um pé no Uh, tudo brilhando Parece a ponta desse beck carburando Estou pro Guaraú, Ivano Estou pro Guaraú, Ivano Estou pro Guaraú Don't Could Hell Estou pro Guaraú, Artem Clarca bueno Estou pro Guaraú, Artemaré Tchau Vida e venda, recebido que é considerado um dos favoritos Eles rendam maior agentes de novo Para voltar de novo com agentes de brincadeira 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 Obrigado. Obrigado. A gente manda para mudar... É shobre isso. A gente é salvo... Pra gente é salvo... E tem que saber a tela boa mas vai mudar... É isso! É shobre isso! É shobre isso! É shobre isso! Você começa? Vem... Vem! Arrombi, uma resposta. Pode começar. Eu sou! Será meu Um. O Estado do Rio de Janeiro é assim. Seu� cumprimento, regalo segurado, se não é si do rei Chalice, dauldade, do molesto Ponto na equipe, ponto na equipe, ponto na equipe Pouco na equipe, ponto na equipe, ponto na equipe Pouco na equipe, ponto na equipe Pouco na equipe, ponto na equipe Fai! Fai! Fora! Para essa costura! Para essa costura! Para essa costura! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem! Vamos lá... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Liga! Quando você tá lhe geroldo. Vai! Vou te dizer que você já sai em cima! Já tá medido! Fica só o que passa com o t状! Tôbecito! Mas calma! Vocês também não vão perder! Pode ser! Quem vai ganhar, quem vai ganhar? Ah, oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Os outros já te falaram, os sacos na desigualdade São horários, tá bom, a desigualdade Tá feliz que ele vai tá bem? Ah, 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 ah! Não tô olhando agora, se matou o freestyle nem ninguém, será um esporte Sabe por que não pega a resa, ou que vai tá em base do nosso, tem a porra a vó, né, só que tem essa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é uma amiga demorosa, lindinha, é que no rever, o mais tá no Itatina, o cabelão da experiência ficou no vale, ao ciente do concurso na primeira fase. O que é uma amiga demorosa, lindinha, é que no rever, não há para você, não venha concorrer, amenizados de pancada no pop e no rio, eu sou lutado, eu sou acessado, pode bater. O que é uma amiga demorosa, lindinha, sinceramente, eu já fiz de morrer, ele é o acessado, parece bater, é muita fala, mas ele não consegue fazer. Otão da rodação familiar. Vamos do Parabéns de Franci, Franciel e Pablo! Manil, lutas à minha charista e coragem do Rap Dalamuê! Franci, três, dois, um. Franci, Emmanuel e um bravo, um a zero. E tudo que vai! Tudo que vai! Tudo que vai! Menos do dinheiro do seu aluguel. A gente vai para quem assiste! 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 Você já está chegando! Eu quero! Eu quero! Eu quero! F Amb assar as outras atuas. Eu quero! FAP, FAP, FAP! F found outец. E aí 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 E aí